Olá pessoal, eu sou Augusto da SMB Store e nesse vídeo eu vim trazer uma grande novidade que conseguimos incluir aí no sistema SMB Store online, que é a tela duplicada e a tela secundária no PVV de vendas do sistema SMB Store online. O que significa essa tela duplicada? Sabe quando você vai naquelas lojas grandes, C&A, Marisa, Renner, onde o caixa está lançando à venda os produtos e aí você tem uma telinha ali que o cliente vê os produtos que ele está comprando, então basicamente é isso, é uma tela onde o seu cliente vai ver os produtos que ele está comprando, os valores, uma forma de pagamento que você incluir, então fica uma visão mais clara para o seu cliente e evita aparecer informações que de repente você não quer que seu cliente veja, como por exemplo, selecionar um vendedor, um cliente, aplicar de repente um desconto, algo nesse sentido, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês basicamente como que funciona, é tudo de forma automática, tá? Eu vou colocar aqui um produto e você veja que ao adicionar aqui ele já vai atualizar aqui a minha tela do PDV, tá? Então eu vou lançar um outro produto aqui agora, ó, calça jeans, adicionei aqui, automaticamente ele já atualiza aqui para mim, então bem bacana aí, né? Então se eu quiser ver só o básico ali, foto do produto, os valores, tudo certinho, se eu vim aqui, ó, eu vou aplicar um desconto na venda aqui, ó, então, opa, vou vim aqui, desconto na venda e, ó, vou aplicar um desconto aqui, ó, eu vou aplicar um desconto por R$10,00, você tá vendo que aqui, ó, ele não tá vendo essas telas aqui, então eu salvei o desconto aqui, ele automaticamente já atualizou aqui para mim, tá? Então tudo de forma aí automática, se de repente você usa forma de pagamento PIX, lembrando que nós temos aí a opção do cliente pagar via QR Code, então quando eu clico aqui, ó, ele já vai aparecer aqui para mim o QR Code, opa, apertei errado aqui, é aqui, eu apertei aqui, ele já vai aparecer aqui o QR Code, seu cliente vai escanear aqui o QR Code, fazer o pagamento, tudo de forma bem simples aí, bem prática, então basicamente é isso, tá? E agora eu vou explicar para vocês como que faz essa configuração que é extremamente simples, inclusive se você quiser pode colocar numa tela vertical também, num outro dispositivo aqui, eu listou com um tablet aqui, ó, que não tem nenhuma conexão com o computador, eu vou mostrar para vocês que dá também para você colocar num tablet para fazer essa, visualizar essas vendas, tá bom? Num outro dispositivo aí. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou fechar aqui, é bem simples, ó, eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, segunda tela, tá? E aí ele vai ter um explicativo aqui, vai ter esse vídeo que nós estamos gravando, vai estar aqui também para você poder estar assistindo, se você tiver alguma dúvida, tá? Se você estiver utilizando no mesmo computador, que nesse exemplo aqui, ó, eu estou duplicando a tela desse computador para esse monitor aqui, tá? Então basta eu clicar aqui, ó, abrir segunda tela neste computador. Cliquei aqui, ele vai abrir uma nova aba, onde ele vai espelhar aqui os dados da venda, tá? É só eu pegar e arrastar essa tela para o meu outro monitor, tá bom? Então ele vai ficar basicamente desse jeito aqui, tá? E se você tiver um monitor aí no modo vertical, dá também, ó, no modo vertical ele vai ficar basicamente ocupando, tem bastante espaço que você insere bastante produto, os valores, forma de pagamento vai aparecer aqui, os produtos que você inserir, então é bem bacana. Lembrando que você tem que estar configurado no seu computador para ele exibir nesse modo vertical, se você tiver dúvidas aí, o ideal seria consultar um técnico para ele poder configurar para você, para deixar o monitor aí no modo vertical, que fica bem bonito também, tá? E como que eu faço para configurar, por exemplo, um tablet, né? Como é que eu faço para exibir essa tela aqui num tablet? É muito simples, tá? Tá vendo esse código aqui, ó? Eu vou vir no outro dispositivo fazer o login do meu sistema normalmente, tá? Fiz o login, eu vou vir aqui na tela de vendas, né? No botãozinho vendas, eu vou vir aqui, ó, segunda tela de vendas, tá? Apertei aqui, ó, ele vai pedir para mim inserir esse número que está aqui, tá? Então eu vou clicar aqui e vou digitar o número, ó, 859, 859, é, 416, é, 4710, 4710. Feito isso, eu vou clicar aqui em carregar segunda tela. Automaticamente, ó, ele já vai aparecer aqui para mim, conectado, ó, tudo certinho, tá? E tudo que eu fizer aqui no computador, ele vai atualizar no meu tablet. Então eu vou adicionar mais um produto aqui para mostrar para você, ó, adicionei, ó, e automaticamente já carregou aqui, tá? Então é bem simples, tá? Bem prático aí a forma de você configurando aqui no tablet, tá? O ideal do tablet é usar ele no modo vertical se você tiver, justamente para aparecer o valor, porque como ele é muito pequenininho a tela aqui, ele acaba que às vezes não estão aparecendo os valores certinho. Então você tem que deixar aqui no modo vertical, tá? Então é bem simples, bem prático, tá? E se tiver alguma dúvida, pode estar consultando a gente aí que a gente vai estar auxiliando, tá ok? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus até o próximo vídeo.